Fala aí galera, entro bom, aqui quem é o Gusto Falei Gabriel Fulinho, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o projeto Sacerdote, ok? Vocês estão olhando a tela assim meio confuso, caralho, ele começou assim sim, eu comecei assim, o que acontece? Estava ocupando aqui a nossa relíquia, ela já está em Celestial, já está chegando bem perto da última, e com isso a gente, falei que assim, eu não ia, como eu falei antes, eu não ia gravar Eu não ia gravar todo o trajeto, porque porra, às vezes dá uma legada aqui, eu já tive uma cota de gravar o pano relíquia com um lag, vocês devem ter passado por isso comigo no Biru Biru Então por conta disso a gente está, eu fiz assim, eu upei até um certo ponto, e vou deixar o finalzinho já gravando com vocês, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como foi dura a jornada até aqui Eu detonei todos aqueles magueiros que eu tinha, e agora eu estou indo para essas pedrinhas aqui bonitas Já está quase no finalzinho, então a gente, a gente, desculpa essa barulhada Isso é normal, acontece na casa de todo mundo, entendeu? A sua mãe, a sua tia, ou um parente seu, resolver bater alho no mesmo momento que a gente está gravando Mas, quem nunca bateu alho, né? Caralho Vai mais um, cifalha, bagaralha Aí foi E a gente está nesse corre aqui Eu acabei comprando mais um pouco de aço, vocês podem ver que eu estou bem duro Gastei uma grana ferrada agora E comprando o que? Eu comprei esse aqui também, caçador de demônio Estava 50D, então eu comprei mais algumas pedrinhas, tá? Porque aí dá um supe, né? E comprei mais um pouco de... Mais quanto? Mais dez E comprei mais um pouco de azetéria, né? Então isso aí a gente fica a caminho Agora a última aqui, já pede todas Então isso aqui a gente pode fechar E agora botar essa aqui na última Vamos lá Não vai de primeira nem fudendo, né? Tem que fuder o cu do Conde Vai, meu irmão Eita Aí foi Agora é só jogar mais quinze E sair para o braço Pronto Mais quinze, vamos equipar 2.1 2.1 KK 2.1 KK 2.1 KK Olha Tamo Mec 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 Guar novinha Mec A gente está Mec 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 Deixa eu só distribuir um negócio aqui no Elite Level Eu comecei colocando dano crítico em Tenacidade E depois eu vou perguntar pra galera aqui Se o Sars vai ser de velocidade de ataque ou velocidade de encantamento Eu não sei como é que é a Vibe Então eu não vou distribuir isso por enquanto, tá? Vou fechar aqui Aqui, ó Tamo Bonitation Deixa eu ver como tá a nossa curva Já que o cara falou em cura ali O cara é um 3kk, rapaz Vai achando que nós tá de brinques É que a gente tá com 13kk de HP Mas não importa Vamos lá então o que temos aqui Ah, é, temos essas coisinhas aqui Hum, coisinhas Vamos bupar isso aqui Cadê a inteligência médica Vamos bupar aqui Pronto E o restante aqui Pronto E vamos selecionar isso aqui E ativar Pronto Ativado 2.2 Tamek Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Peguei, comprei bastante asa Asa etérea Será que a gente consegue pegar A senhor demônio Daquela outra lá Que eu esqueci o nome Incandescente, né? Incandescente? Não, não é incandescente, não Uma é absoluta E a outra é? Eu não lembro o nome Extrema Que extrema? Deixa eu ver Pra gente pegar Eu vou tirar as dúvidas certinho Sou péssimo gravando O que vem depois do que Extremas Eu falei isso Em algum momento? Se eu falei Dá like aí Vai, 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 vai Bagulho pra falhar Deixa eu ver como é que tá Tem algumas aqui ainda Será que a gente consegue Pegar o senhor demônio? Do jeito que isso aqui Tá falhando Vai ser difícil, hein? Vamo lá Clica, clica, clica Clica, clica, clica Ó, mais dois Saudade da época Que às vezes Dá uma cagada E aí de primeira Ah, época que não volta mais Olha isso Onze estrelas, meu irmão Onze estrelas Ó, ó, ó Ó, doze Ó, bateu o nosso rap Doze estrelas Aqui vai a treze Dou-lhe uma Dou-lhe duas Doze de novo Hum Saiu com sete Doze de novo Opa Meu irmão Agora essa aqui, ó Vai comer essas todas aí Não vai Será? Treze estrelas Quatorze Quinze Quinze Estrelas Tenho noção disso Quinze Estrelas Ah, meu Teco Teco Tá, feito isso A build aqui Tá meio Porra louca Depois eu vou Vou mostrar Como ela vai ficar Quando a gente pegar O Cento e cinquenta Por enquanto Tá meio Eu meio que fiz assim Botei um ponto Aqui na parte de role Até chegar nessa magia aqui Eu escolhi ela Porque o tempo de encantamento Dela é de um segundo E O intervalo é de quatro Essa aqui O tempo de encantamento É três segundos E o intervalo é de seis Então eu optei Por essa aqui, ó Que é mais rápido Entendeu? E na parte de blood aqui Eu botei Aqui na praticamente Na verdade Em toda ela Na build de meio Eu botei cinco pontos Na build do canto Aqui eu botei cinco pontos E na build aqui Desse cantinho aqui Eu botei um ponto em tudo E botei cinco pontos Na última, tá? Que é a nossa habilidade básica Que é a que fica aqui Ok? E aqui no Geborn De acordo com o que a gente vai upando Eu vou distribuir no ponto aqui Vamos dar uma olhada na loja Porque de repente tem mais umas Pra fazer esse cara aqui que eu comprei Não Caralho, nove D Porra de mundo Esse cara vive E ele compra isso aqui E não tem mais nada Vou tentar comprar, né? Vai que Compro Deixa eu ver aqui O que eu compro? Ah, isso aqui Compro isso A gente tem que fazer Opa a fada Depois tem que upar Eu tô pensando Não sei se vai demorar Tanto de julho quanto Cristal do Dragão eu tenho Tem a quantidade Mas eu tenho pouco Eu teria que ter mais Mais cento e cinquenta Dessa aqui Não, sacanagem Nesse tudo não É um pouco mais Na verdade Pra gente tá upando Pra poder fazer a relíquia perfeita Mas aí já que isso não acontece Não me importa E fazer Isso que eu vou fazer agora Esse cajado aqui tá dez Vamos tacar uma unida nele Aqui Isso Tacar uma unida nele Calma unida é a vida Deixa eu ligar o dedo de Deus E Pronto Vai dedo de Deus Dedo de Deus Dedo de Deus Dedo de Deus Ai ai Eu também pegou um ataque razoável Será que a gente chega a três kk Se a gente botar pelo menos uns Quatro solzinhos Não vou botar mais que isso não Porque Eu tinha que botar também um pouco na Pandora E botar um pouco no traje Então já deixava meio que encaminhado Eu não vou botar no set agora Porque não tem motivo Já que Já que Quero subir Mais alto Então Já que depois a gente vai Na próxima semana Bem capaz de a gente começar a fazer o nosso set Tá E com o nosso set Aí vai ter que comprar Bagulho Pra transferir Que não sei o que E tal É um saco E eu também tenho que Começar a roletar Aquelas moedas do dragão Preta que a gente tem lá Porque aquilo lá Acaba sendo útil Tanto pra gente Futuramente o nosso Michigan Como também pra Pegar esses itenzinhos De Pra Pra passar Os sóizinhos De um equipe Para o outro E acaba vindo Logicamente não vai vindo Uma quantidade Absurda Porque não é assim que funciona Mas vamos conseguir Quem sabe pegar uma quantidade Porreta Ok Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Não Pra vocês não é sexta-feira Até porque eu não sei Quando esse vídeo vai sair Mas Estou gravando Numa sexta-feira Então Já estou gelando o coco Eu não vou ficar Clicando aqui Até o fim dos tempos Porque pela quantidade De almorida Que eu tenho aqui Vai demorar séculos Séculos Mas a gente já fica Bem encaminhado No nosso saco Como eu queria mostrar Pra vocês Isso aqui Ficou bem legal Bem legal mesmo Só com isso aqui mesmo Deixa eu ver quanto que já fica Ó Tá blindão rapaz Deixa eu ver aqui É Vou botar aqui Pra ver se a gente consegue Comprar mais alguma coisa De asas etéreas Eita Eu não sei se vai dar não Só porque não tem Uma reloginha nenhuma Aqui Não tem Olha O cara carrega Olha que maneiro mano A espada do maluco É uma guitarra Mano Isso aqui é muito da hora Olha lá O meu é o que? O meu é um pirulito Que brilha É basicamente isso Um pirulito que brilha Você viu? Vou botar o outro aqui Marcar isso aqui Olha lá É quase o tridente De Poseidon É um pirulito Um pouco mais enfeitado Que brilha É basicamente isso Olha eu O que é isso aqui? Ah é o Olha lá O cajadozinho Da porra do pet É mais bonito que o meu Vai entender Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Lembrando que assim que a gente chegar A 600 inscritos Tem sorteio pra vocês Esse sorteio Maravilhoso Numa super continha Pra vocês Então Fiquem ligados no canal Segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo Conto com vocês E valeu galerinha Partiu Fui E valeu galerinha